Novos leitos de suporte ventilatório pulmonar para pacientes que ainda não evoluíram para a forma mais grave da Covid-19 vão ser habilitados pelo Ministério da Saúde. A medida está entre as ações do governo para tratar a doença no estágio inicial e evitar mortes. Os leitos serão utilizados por pacientes que precisam de oxigênio, mas não tem necessidade de ir para a UTI. Cada leito será habilitado por 30 dias e vai receber cerca de R$ 13.800 do governo federal. É uma transição para que a gente possa evitar a todo custo a utilização do leito de UTI. O Ministério da Saúde também divulgou as diretrizes para organizar o fluxo de atendimento no SUS de pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado para a Covid-19. O documento traz informações sobre fatores de risco e como fazer a notificação dos casos, por exemplo, e indica situações em que pode haver teleatendimento. O foco está nos pacientes em situação mais grave. Foram divulgadas ainda orientações sobre o uso de medicamentos no tratamento precoce da Covid-19 em crianças e gestantes, além dos cuidados necessários para a abertura das atividades econômicas em todo o país. O gestor local poderá conduzir com segurança a retomada das atividades, evidentemente com medidas de prevenção, como distanciamento social, um afastamento mínimo entre as pessoas, medidas de higiene, uso da máscara e uma série de outras medidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.